Pra que fingir que me esquecer Se na verdade você e eu Temos uma chance pra recomeçar Não, cara de pau, chega pra lá Eu não vou mais acreditar Nesse teu jogo de me amar Amor, decida uma chance pra nós dois Não vamos deixar isso pra nevão Coração não aguenta Eu te falei Não foi falta de alquistar Se quer mesmo me conquistar Vai ter que me reconquistar Eu sei Que magoei o seu coração Voltei aqui pra te pedir perdão Perdoa o meu coração A saudade me machuca Entenda o meu jeito de te amar Eu não sei mais viver sem o teu olhar Eu vou tentar Eu também Amor, eu te amo Eu também Eu também Eu também Eu te amo Eu te amo Te amo como a luz do dia Salmo Reis Eu também te amo Sem você Eu perco meu chão Vamos nos amar Até Deus nos separar Eu também te amo 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 Eu também te amo